Isso que é foda Vai, pode ir Foda Lembra aquela música lá do Calça da Adidas e tenis da moda Vai, vai, vamos logo, vai iniciar Família, tudo bem com vocês? Coitinho aqui Estamos aí com a rapaziadinha Salve, salve Menino Paulinho Quem tá atrás das câmeras é o Matheus Quer aparecer um rosto bonito aí, Matheus? Pode falar com vocês Salve Então, gente Hoje pra você que tá querendo aprender Vai ter uma boa proteção de bola A base, o pivô, a torre, a força de comando Então hoje vocês vão aprender nesse vídeo Beleza? Depois do videotape aí Vamos aí Família, vocês têm dificuldade pra proteção de bola, certo? E qual é a base inicial que eu posso passar pra vocês aqui? Nesse conteúdo humilde que vai ajudar vocês Primeiro ponto que eu vou passar pra vocês O seu posicionamento no seu corpo Eu vou te marcar, David Qual o posicionamento que você vai fazer? Eu sou o fixo Eu vou marcar você de pivô Primeiramente, você vai ter que pisar na bola E... Não, pode Já fez errado Ele já fez errado Dá um replay aí como é que ele abriu asas Ele abriu asas aqui Ele abriu asas aqui, tá vendo? Vem, vem Você não quer partir de quatro? Você não quer partir de quatro? Proteja a bola aí Abri asas aí como você abriu de novo Não, já tá valendo Não, já tá valendo Abre asas aí que eu vou mostrar aqui Ele fez O que ele fez de errado? Abre os braços Abre os braços Primeira coisa que ele fez foi o seguinte Assim, assim Isso, mas o que acontece, David? Você abriu, ele abriu os braços aqui Isso Esse tá muito errado Por quê? Nessa aqui, ó O cara pode empurrar pra frente E aí o que acontece? Você acaba perdendo o equilíbrio, né? Se você abrir e ficar aqui de fecho com o marcador Ele empurra você e aí já foi Entendeu? Então uma base inicial Pra começo de conversa Se você quer ter uma boa proteção Você tem que inclinar o seu corpo, ó Inclina um pouco o seu corpo Você não precisa ficar totalmente lateral Mas você inclina um pouco Porque tenta empurrar aqui, David Tenta empurrar aqui Ó Empurrou aqui A base tá melhor, tá vendo? Pé de apoio aqui Certo? A base aqui Daqui eu consigo girar Daqui eu consigo pisar pra alguém que chega Agora se eu fico aqui Pode empurrar, David Ele vai me levar Vai voltar, entendeu? E é isso que o marcador quer Então a primeira base é O seu posicionamento do seu corpo Certo? Então família Vamos ter como base Como eu tava repetindo Você nunca vai proteger a bola Totalmente de costas Você sempre vai virar um pouco Inclinar o seu corpo, certo? O segundo ponto É o seu pé de apoio A sua base A sua força tá aqui Certo? Na sua cintura aqui Então firmou o pé Flexiona um pouco os joelhos Não precisa estar reto Flexiona um pouco E mantém a base Certo? O terceiro ponto Pra poder ajudar Não basta você só ter uma base aqui Você também tem que usar os seus braços Lembrando Chega aqui, David Chega aí Lembrando que você Isso aqui é desleal Você catar e meter a mão na cara do cara Ou seja Você usa a mão Tanto pra proteção de bola Quanto pra contato Eu não tô vendo ele Mas aqui eu sei onde é que ele tá Enquanto que ele tá longe Certo? São três pontos fundamentais Para a sua proteção de bola Vou fazer alguns exemplos aqui Exemplificando como Se eu tivesse no pivô Certo? Ó, exemplo clássico Dominei aqui Vou pra cima do marcador Ó Tô protegendo Nessa opção Eu tenho pra tirar daqui Ou senão eu posso virar Ou senão eu piso pra ele Ó Chegou pro bate Mas se vocês foram reparar Joga de novo a bola Aí você Joga a bola Pode vir Tenta marcar Ó A base minha sempre tá bem protegida Tenta dar o bote aqui Ó Sempre tô tirando aqui dele Entendeu? Se eu tivesse daqui Empurra Daqui ele vai me levar pra quadra De repente ele pode dar o bote Dá o bote de baixo na perna Ó Daqui ele tira E nisso aí já complicaria meu time Lembrando gente Que o pivô Ele serve tanto pra você Segurar um pouco a jogada lá na frente Ou esperar o momento certo Pra você Criar uma jogada Ou de repente Partir pro individual Joga Ó Protegir aqui Sair Bati Mais uma vez Sair agora Pro outro lado Ó Protegir aqui Ó Entendeu? Lembrando Que A proteção de bola É importante também Você conseguir Dependendo da situação do jogo Saber proteger Pros dois lados Protegiu pra cá Pra esse lado Protegiu pra cá Certo? Joga de novo a bola Exemplo Casco de pivô Pra dar o piso Puxou Deu aqui Deu aqui Achou Saiu 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 Do ponto de visão Outro exemplo Nesse caso agora Eu usei bastante as costas Só que O que acontece Muito erro de marcador É Chega aqui David Também O cara que ele sabe Proteger bem Ele Ao mesmo tempo Que ele vai ter Uma boa proteção Ele também tem que Tá ligado na marcação Do cara Por exemplo Protege como Daquela vez Setado Se eu sei Que eu sou mais forte Que ele Eu consigo até Ter um pouco De conforto E jogar um pouco Nas costas Mas se no caso Fosse um invertido De eu tá Marcando ele Eu teria mais Força de empurrar Então ele teria Que ter essa base Entendeu? Então você também Tem que ter essa Boa leitura O cara que tá te marcando Ele é mais forte Que você Ele é mais leve Você tem Sua proteção Boa Já O que você tem Você tem força Mas não tem equilíbrio E tudo isso Condiciona bastante No seu estilo de jogo Lembrando que você Tem que aprender A jogar com a bola E sem a bola Certo? E proteção no alto Tem algum segredo? A base pra proteção No alto É quase a mesma coisa Porém O que vai Digamos assim Dificultar É o seu tempo da bola E você vai ter que Pressionar Você vai ter que fazer Muita pressão Por marcador Porque ao mesmo tempo Que o marcador Vai tá fazendo pressão Pra te atacar Você também tem que ter A mesma força O condicionamento De parar no lugar E pressionar pra trás Pra você ganhar espaço Então joga a bola David Aí você pode vir marcar No alto Aqui você recebe a bola Você tem que ter Essa mesma base Você pode perceber Que é a mesma base Você abre os braços Flexiona bem O joelhos Certo? E aí você espera Entendeu? É muito assim O marcador Geralmente ele vai te dar Liberdade Tem marcador Que vai querer avançar mais Tem marcador Que ele vai te dar Mais espaço E isso também Diferencia muito Se é no começo De partida Se é no final De partida De repente O cara tá mais Cansado Você também já não tá Com todo aquele pique Entendeu? Então pode conseguir Tirar nesses exemplos Recebeu a bola Vocês perceberam? Deu um exemplo clássico Aqui Vamos fazer mais outro exemplo Mais um exemplo Jogou De novo E empurra ele Pode vir marcar Pode empurrar ele Recebeu a bola Obviamente que Dependendo da situação Não vai ser tão fácil Muitas das vezes O marcador Ele vai fazer falta Em você Ele não vai deixar Você passar Dessa maneira Porém Você também tem Que utilizar Isso ao seu favor Eu já vi Muito cara Perder a linha Por exemplo Jogadas minhas De eu estar Protegendo a bola Tá dando corpo O cara se irritar Dar uma bordoada Empurrar Ele tomar amarelo E já prejudicar O seu time Então também Tá ligado muito Nessa malandragem Como que você Vai utilizar A proteção de bola A seu favor A favor do time Que você joga Lembrando que Você consegue utilizar Tanto pra futsal Pra futset E pra você Que joga no campo De repente Como centroavante Joga de ponta Às vezes precisa fazer Um pivôzinho Pra trabalhar com meia Você que joga De primeiro volante Precisa receber a bola De costa Pra marcação Pros cara que vem atacar Você consegue também Proteger Sair pros lados Entendeu Então a base é essa Só recapitulando Flexiona bem o joelho Certo Usa os braços Pra você medir A distância Do marcador Se tá longe Se tá perto Você também Ao mesmo tempo Que você serve Serve pra você Medir a distância Serve pra você Afastar Ou você explorar Mais se você quiser Entendeu Lembrando Corpo assim inclinado Não é legal Certo Geralmente é um pouco Sempre De lado E você também Tem que medir A sua força O quanto que você É mais forte Se o marcador É mais pesado Do que você Isso influencia muito E lembrando que Começo de partida O condicionamento físico Tá de um jeito Final de partida Dependendo se Com o campeonato Tá de outro Então você tem que Colocar na balança Lembrando Recebeu a bola Pisou Pode jogar Recebeu a bola Pisou Recebeu a bola Pisou Daqui você gira Gira Protege Protege Não deu Chega pra alguém Tira do espaço E tá aí Beleza Uma proteção Como básico Fundamento Pra ajudar vocês Certo Vocês gostaram Desse conteúdo Gente O que vocês vão fazer Pra ter próximos conteúdos Bônus aí Se inscreve no canal Comenta Compartilha Já segue eu Na rede social Segue os meninos David Paulinho Certo Meu cameraman aí Maravilhoso Entendeu Já se inscreve no canal Por quê Ah e lembrei E like também Deixa o like Comente Se inscreve no canal Porque aí vocês não vão perder Próximas dicas Quais são as próximas dicas Que vocês querem Chute De repente De trivela Chute colocado De repente Como você não pode Cansar muito Você tem medo de jogar Vai sair todo vídeo Aqui no canal Beleza Corte 5 E tamo junto Gente